Original rap searense, bandeira de força Me resgatou daquela vida de só dormir com um morrador Amém, pode soltar a base aí o que? Ah! Oh! Foda! Que Deus possa abençoar cada família que tá nesse lugar Que Deus possa abençoar cada família que tá nesse bairro do Bom Jardim Amém! Descobri de repente e nem esperava De repente a notícia rola na quebrada Papai conhecido, preso em Deus do quando soube da notícia Nem acreditei Logo me derreti e chorei Querem me ver no chão, mas não vou conseguir Pois mais forte é o Deus que está em mim Quem achou que ia me ver na desgraça Sem amor Simplesmente fracassou Vou destruir os prazeres dos meus inimigos E vou mostrar quem é o Deus Que eu sigo Tudo que o homem tem está Em seu coração Por isso preste atenção O confronto Tem que sentar a cara Hoje a serpente já foi esmagada Nossos pensamentos determinam nossas atitudes Então tem que estar ligado no que você pensa Família, a bênção de Deus Seja ela qual for, obrigado Senhor Família, a bênção de Deus Seja ela qual for, foi Deus quem mandou Família, a bênção de Deus Seja ela qual for, obrigado Senhor Família, a bênção de Deus Por isso meu irmão Seja persistente Mesmo na dificuldade Ou na tribulação Tudo está em teu coração Galão Porque o conforto vem É meu a solidão Não deixe o velho homem te apontar Passado é passado Já está tudo consumado Onde Deus da vida Acontece algo Busque pela sua família Que o caminhão não conhece Mesmo apontando Todos os seus defeitos Deus não procura o perfeito Mas aquele Que paga o preço Joelho no chão Jejuo e oração Volta pra minha família Buscar a salvação Mesmo sendo pecador Mas sou dependente do Senhor Por isso que ele botou Na família que eu estou É, não tem luxo Mas é uma bênção Sou humilho, já admito Mas agradeço a Deus Pela família Que hoje vinho É, glória a Deus Família A bênção de Deus Seja ela qual for Obrigado Senhor Família A bênção de Deus Seja ela qual for Foi Deus quem mandou Família A bênção de Deus Seja ela qual for Obrigado Senhor Família A bênção de Deus Seja ela qual for Foi Deus quem mandou Não se derespere Não engrie Em tônico Eu tenho a solução Há uma esperança Eis que venha uma porta e bate Se ouvires meu chamado Me chame a semear Eu vou te libertar Famílias destruídas Pelos negros Cocaína Deu por essa ferida Que expande a toda hora Muitas pessoas Tendem mal Família Sem mais uma vítima Eu quero suportar Me ajude a caminhar E enfrentar As tentações Que a vida me oferece E que um dia Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Com glória e louvor Família A bênção de Deus Seja ela qual for Obrigado Senhor Família A bênção de Deus Seja ela qual for Foi Deus quem mandou Família A bênção de Deus Seja ela qual for Obrigado Senhor Família A bênção de Deus Seja ela qual for Foi Deus quem mandou Original rap searense Bandeira de força Me resgatou daquela vida De só dormir com morra Amém A bênção de Deus A bênção de Deus Amém Não